O que é a entrevista coletiva concedida no Palácio do Planalto pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. A todos, a todas. Nós vamos ser breves, porque nós temos outra reunião em seguida. Estamos aqui com o nosso presidente da AMAN, Latinoamérica. A AMAN é a divisão de produção de caminhões e comerciais leves da Volkswagen. Tem uma fábrica operando já desde 1996, em Resende, no estado do Rio. Então, também os secretários do estado do Rio aqui, o Poeno, nossos companheiros. O presidente da empresa teve audiência agora com a presidenta Dilma Rousseff para anunciar a expansão desta fábrica. A fábrica praticamente dobra a capacidade de produção da fábrica. Hoje produz 70 mil caminhões por ano, deve chegar a 140 mil em três ou quatro anos, um investimento de um bilhão de reais, mais de um bilhão de reais, e uma geração de emprego que chega mais ou menos a 50% do contingente que tem hoje. Hoje a fábrica tem em torno de 7 mil empregados. Essa expansão vai se dar no próprio município de Resende, tem terreno disponível para isso, e consolida aquela região do estado do Rio de Janeiro como o segundo maior polo automobilístico do Brasil, porque já há outras empresas alocadas lá e estão vindo também novas empresas. A própria Nissan Renault anunciou, alguns dias atrás, a construção de uma fábrica na região, e a semana que vem, provavelmente, a Peugeot vai anunciar também uma expansão, uma duplicação da planta que tem na região. Então, aquela região ali de Resende, Itatiaia, enfim, aquele conjunto de municípios ao longo da Dutra, vai ser, já está se consolidando como o segundo polo automobilístico, e esse investimento da AMAN é muito bem-vindo, porque ele está dentro do que o governo da Presidenta Dilma está construindo nesses últimos meses. Nós lançamos um Plano Brasil Maior de Política Industrial, justamente com o objetivo de atrair empresas para o Brasil, expandir a capacidade de produção das empresas que já estão aqui, e agregar conteúdo local, agregar valor e mais capacitação tecnológica, mais conteúdo tecnológico para os novos produtos que vão ser trazidos. A empresa, o presidente vai falar logo em seguida também, vai dizer para vocês, há muitas novidades do ponto de vista tecnológico nos novos modelos que vão ser lançados já agora, a partir do começo do ano que vem, pela AMAN. Então, para nós é um momento muito positivo, muito auspicioso, que a empresa anuncie, especialmente porque o nosso presidente faz parte do borde mundial da AMAN. A AMAN hoje produz no Brasil, produz e vende no Brasil mais do que ela produz e vende no resto do mundo todo. Então, é um mercado importantíssimo, hoje é o quarto maior mercado mundial de comerciais leves e caminhões. Não sei se o ministro Mercadante quer acrescentar alguma coisa. Quer dizer para vocês que, reforçar isso, que nós somos o quarto mercado mundial de caminhões hoje. E, no entanto, somos o segundo maior produtor de ônibus na economia mundial. E se nós soubermos, especialmente nesse cenário de crise, valorizar a força do nosso mercado interno, nós continuaremos atraindo investimentos estratégicos para o Brasil, em especial na indústria automotiva, que é a indústria que mais impacto tem na cadeia industrial, para frente e para trás. É a cadeia mais longa e com mais relações interindustriais. A AMAN é uma empresa que tem, hoje, 30% do mercado brasileiro. E ela tem uma característica que é muito importante, é uma empresa que tem engenharia no Brasil. E é a força dessa engenharia nacional, de estar voltada para o nosso mercado, para esse consumidor, para essas características, é que vem permitindo que ela tenha um desempenho tão importante, que eu acho que é o único país do mundo que vocês estão liderando. É a força dessa engenharia. Eles têm feito importantes projetos de inovação, numa forma de gestão bastante criativa, inovadora. E, o mais importante, na prestação da contabilidade, da agregação de valores, eles têm 99,5% dos caminhões produzidos no Brasil. Conteúdo local, processo produtivo básico, 99,5%. Isso mostra que nós temos que continuar exigindo, e vamos exigir cada vez mais da indústria automotiva, conteúdo local no Brasil. A presidenta tem deixado muito firme seu compromisso de exigir critérios cada vez mais rigorosos em relação à agregação de valor no Brasil. Vocês lembram que, no último anúncio da Nissan-Renault, eles diziam, a China exige 90%. Portanto, para a indústria automotiva, 65% é bastante razoável, e nós vamos ter que ver isso no lápis, no detalhe, para garantir realmente que a cadeia produtiva brasileira seja preservada e valorizada. Esse é o segundo anúncio importante que nós fazemos, e a semana que vem tem mais um. Semana que vem nós vamos fazer mais um importante investimento no Brasil na cadeia automotiva, o que mostra a correção e a força dos caminhos que está sendo impulsionado com a política industrial no nosso plano Brasil Maior. Então, com muita honra e satisfação, eu vim aqui comunicar à presidenta Dilma, aos ministros Pimentel e Mercadante, ao governador Sérgio Cabral, que se encontra com a ministra, o secretário, os prefeito de Rezende, a intenção da Mãe Latinoamérica, investir no Brasil, nos próximos cinco anos, o valor de mais de um bilhão de reais, em expansão da capacidade de produção, na introdução de novos modelos, no desenvolvimento de uma nova geração de produtos, desenvolvido a quatro mãos por brasileiros, na nossa engenharia da fábrica de Rezende, com os engenheiros da nossa fábrica de Munique, introdução de novas motorizações, aumento de conteúdo local no que for ainda possível, principalmente nos novos modelos, seguindo essa política acertada do governo de promover a indústria nacional e o emprego no Brasil, além de trazer novas tecnologias, como foi mencionado pelo ministro Pimentel e Mercadante. Nós vamos mostrar na FENATRAN, que é a feira do transporte, que se inicia domingo e vai até sexta-feira da semana que vem, muitas novidades com relação a veículos amigos da natureza, que poluem menos, entre eles, um veículo flex diesel e gás, um veículo flex diesel e etanol, flex biodiesel e um veículo de tecnologia híbrida, diesel hidráulico. Então, os investimentos que nós fazemos aqui no Brasil, além de para produzir e vender produtos, mas eles se destinam também para pesquisa e desenvolvimento, para que a engenharia automotiva brasileira permaneça e alcance os níveis internacionais. E é esse o nosso objetivo. Queria agradecer a atenção do governo, das autoridades, e dizer que, mais uma vez, que é uma honra estar aqui com todos os senhores. Muito obrigado. Duas perguntas rápidas aí, nós temos que subir em seguida. Tem uma pergunta aqui, eu queria que os senhores detalhassem os investimentos... Quem está falando? ...da empresa, aqui, Natália, do G1, Portal da Globo. Ah, pois não, Natália. Eu queria que os senhores detalhassem os investimentos e até quando eles serão aplicados, esses recursos serão aplicados no Brasil. Muito bem, o presidente vai. Então, o total é um valor acima de um bilhão de reais, e eles têm sete destinos. Um é expansão da capacidade de produção no Brasil. Hoje nós estamos chegando ao nosso limite de capacidade, a indústria, a nossa empresa vem crescendo nos últimos 12 anos a uma taxa de 15% ao ano, em caminhões. Em 1999, nós vendíamos 11 mil unidades por ano, esse ano nós vamos vender mais de 70 mil. Ou seja, precisamos expandir a nossa capacidade de produção. Além disso, nós vamos lançar novos produtos e modelos, e esse investimento é para um período de cinco anos, 2012 a 2016. Nós vamos entrar em novos segmentos do setor de veículos comerciais. Como eu mencionei anteriormente, nós vamos desenvolver uma nova geração de veículos, nós vamos introduzir novas motorizações e novas tecnologias, inovação e qualidade. Basicamente, esse valor destinado para todas essas áreas. Mais alguém? Por favor, pois não. Arnaldo Galvão, eu sou repórter da Bloomberg, a pergunta é para o ministro Aloysio Mercadente. O senhor pode falar sobre o anúncio de investimento na indústria automotiva, o que o senhor acabou de dizer? Dar um pouco mais de informação? Eu posso falar, sim. Quarta-feira a gente conversa. Está bom? Quarta-feira terá um novo anúncio de uma nova planta indústria no Brasil. Bom, podemos ir? Está bom? Uma última aqui que nós temos que subir. Luciana Lima, eu sou da Agência Brasil. Eu gostaria de saber o que a presidenta falou nessa reunião. Ela tem se mostrado preocupada com o cenário internacional e com o aquecimento do mercado e com as condições do mercado interno brasileiro. E eu queria saber como que ela recebeu esse investimento e que recomendações foram feitas. Qual foi a opinião dela em relação a isso? Não, a presidenta, obviamente, recebeu com muita alegria. Ela conhece a atividade da empresa, já teve a oportunidade de conversar com os dirigentes da empresa em outras ocasiões. É a empresa líder de mercado em caminhões no Brasil, hoje é a que mais vende caminhões no Brasil, e viu com muita alegria, especialmente porque, de fato, essa decisão, assim como de outras empresas que, nesses últimos 15, 20 dias, anunciaram a ampliação da sua produção no Brasil e novos investimentos no Brasil, demonstram o acerto da política industrial que está sendo adotada pelo governo da presidenta Dilma. Então, ela está, claro, preocupada com a crise internacional, mas nós, a economia brasileira, dando sinais evidentes de uma vitalidade muito grande, de uma capacidade muito grande de ocupação do nosso mercado, que hoje é um dos maiores mercados do mundo, um dos mais ativos. Então, ela viu com alegria, saudou muito o anúncio da empresa e, obviamente, desejou o sucesso, o maior sucesso possível a esse novo investimento da mão. Só um ponto que eu queria apresentar. Muitos investimentos ali na região, como foi dito aqui, deve se consolidar como o segundo polo da indústria automotiva do país, chegando nos próximos anos a uma produção da ordem de um milhão de automóveis ano. Esse é o entorno de Resende. Itatiaia, Resende, quer dizer, essa região está se transformando num grande polo industrial. E um dos problemas é que a demanda de mão de obra especializada está crescendo muito fortemente na região. O governo implantou uma universidade federal em volta redonda. O ERGE, a Universidade Estadual, ampliou o seu campus em Resende, mas precisa de mais apoio no ensino técnico profissionalizante. Está totalmente dentro do foco do Pronatec, que é o programa da presidenta Dilma de Ensino Profissionalizante, para exatamente atender a essa pressão, a essa demanda de mão de obra. E há um compromisso com o consórcio público de 15 municípios que conformam essa região de colocar mais o equipamento federal para ensino técnico profissionalizante. Foi uma demanda do prefeito, de Resende, para se estudar qual é o melhor local, qual é o melhor perfil, mas voltado para a formação de profissionais para a indústria automotiva, que é o grande polo em expansão na região. E o objetivo também desse equipamento é usar o máximo de mão de obra local nos investimentos que estão sendo feitos na região, valorizar a comunidade local. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. meio da TV do Governo Federal. Obrigado.